Letra, vamos falar de letra aqui, mano. Eu coloquei aqui em terceiro, mano, uma letra que tá se comunicando muito comigo agora, tá ligado? É um MC que realmente eu não conheço, não sendo onde é, tá ligado? Só vejo esse vídeo e acho muito foda. Chama Acabe, tá ligado? O nome da música é Sem Nome, mano. Ô, mano, ele fez um trap muito sujo ali, tá ligado? Muito underground, muito louco, assim, sabe? A letra dele comunica muito comigo, tá ligado? É, tipo, é os pretos sem nome, com fome, cadê sua sobra, quem come? Capique enorme de fone, rimando em fuga dos homens. Mano, muito louco, tipo, tá ligado? Muito foda. A segunda, mano, eu coloquei aqui como a Não Mais Problemas, mano, do síntese, tá ligado? Que em 2012, quando eu me mudei pra São José dos Campos, foi uma música que comunicou muito comigo, tá ligado, mano? Quando eu tava trabalhando no telemarketing, trabalhei de telemarketing também, tá ligado? E andava, tipo, uma hora até chegar o trampo, assim, tá ligado? E era uma das músicas que eu, tipo, ouvia pra caralho, voltava, voltava, assim. Foi uma música que fez muito parte de mim, assim, tá ligado? Cai, mata, vai, sai pra vida ver. Ai, dói demais. Na guerra, paz, ninguém traz a você. É o que cê faz, escolhe. Planta e cole. Eu coloquei aqui, mano, a primeira, é uma letra do disco Para Além do Capital, do Sarcasmo e Choco, mano. Chama Ciclo Venenoso, mano, tá ligado? Puta, velho. É um bagulho lindo, mano, lindo, lindo, lindo. Começa um novo episódio, saio pra rua, me dá mó tédio. Pouco amor, muito ódio, alguns usando remédio, bicarbonato de sódio. Me pulam do prédio, quem é que sobe o pódio, me diz, sem ensino médio. Hoje em dia, todo dia, é dia de correria. Na via expressa, a prece é o principal roteiro da peça e o preço... E daí de flow, mano? Flow, mano. Sombra, mano. Coloquei ele aqui. Esse daqui não tem nem ordem, tá ligado? Vou colocar só os três que eu acho foda. Sombra, mano, tá ligado? Primeira vez que eu ouvi sombra, chapou eu, tá ligado, mano? Achei demais, assim, tá ligado? E foi a primeira pessoa que botou a voz de um jeito diferente. Tá ligado? Que até então, o rap era mais aquela energia zona pra baixo, tá ligado? E pá. E ele que trouxe esse rap mais futurista, essa energia da voz brincada, assim, tá ligado? Meia cômica, tá ligado? Foi a primeira pessoa que eu vi fazendo isso, tá ligado? Ah, até que peguei mais um. Querem o número um. Só que pegaram mais um. Qualquer que seja, então que assim seja. Quem não viu, não vê, então observe, veja. Depois coloquei o RZO, mano, tá ligado? Pra mim, o flow dos caras é impecável, tá ligado? Mas o específico que me chama a atenção é o Elhão, mano, tá ligado? Tem uma música do RZO que chama Rap é o Som, mano. Que é a Negra Lee e o Elhão, mano. Mano, e ele quebra do jeito muito louco, mano. É... Ah, o que é aquilo? Periferia, sofrimento, sempre corre o risco. Perigo, perigo. Governo quer dinheiro e não respeita ninguém. O que você tá vendo, eu vejo também. Menor venda é drops, veja no trem. PF dá o bote, não fica ninguém. Polícia tá na rua, ladrão também. Pra vagabundo como eu, tudo bem. Meu rap é assim, bom pra mim, eu não paro. RZO de São Paulo, na humilde eu falo. Pra morrer, podem crer, basta só um Insta, Lacta que é bom, sobe o gás. E porra, mano, Mano Brown, tio. Todas as músicas que o Feio faz é foda, todos os flow é foda. Esse último disco, Bugnaipa, isso é louco, é impressionante, mano, tá ligado? Se tratando só de flow, tá ligado? Isso é louco. Porra, o que é aquilo? Que é aquela feita que eu não falo, mano, que é deslizar no bagulho. É confortável, você vê o Mano Brown cantando, você vê ele rimando, é confortável, tá ligado? Ele faz as jogadas de rima ali, que você vê que é tão natural, que às vezes você nem presta atenção, mano, tá ligado? Não é forçado. Às vezes você vê que a pessoa tá forçando o bagulho ali. Ele não, mano, ele faz uma jogada tão natural, mano, que você nem presta atenção, você só vê o bagulho. Depois, nossa, o Feio, além de falar vários bagulhos em mil grau, ele ainda fez essa jogada de palavras, tá ligado? Ele, pra mim, é o mais forte. E no princípio era trevas, no início do início um cego leva, uma leva, um passo pro precipício, não de som nem de eva, louco de solidão. No princípio era trevas, malvão foi, lampião, lâmpadas para os pés, nem custou dois mil e dez. Flam de múmia, puja mal, Osama, Saddam, Kaida, Talibã, Iraque, Vietnã, contra os boy, contra o boy, contra a Kluz Klan. Daí beat, mano. Beat tem três aqui também. O terceiro, eu coloquei aqui um beat de uma música chamada Den Heist, tá ligado? De um trampo do Mad Lib com o J. Dila, tá ligado? Eles se juntaram, cada um fez umas músicas no beat do outro, e tem essa música lá que é um beatão muito foda, mano. Muito foda, muito foda mesmo. Daí a segunda, eu coloquei, porra, Around the World, Red Rock, Chili Peppers, mano. Tá ligado? Isso é maldade, parça. Aquele instrumental lá, tá, Fê? Nossa, poucas, 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 poucas. E primeiro lugar, mano, coloquei sua função, mano, tá ligado? Porque aquilo ali pra mim zerou o rap, tá ligado? É o rap, tipo, muito preto, memo, tá ligado, tio? O beat, tá ligado? Os elementos, a atmosfera, a ideia daquele bagulho, tá ligado? O beat, tá ligado? Favelado, legítimo, escravo do ritmo, dos becos e vieras, eu sou amigo íntimo, o fete, o filho da música negra, exilado, sim, preso, não, com certeza. O rap me ensinou a ser quem eu sou, e honrar todos vocês pelo preço que for, nos vida louca da história, eu sou o amaz, que te faz, como o sono, no dedo, o inofensivo, morreu pela magia do fuck, renasceu, plebeu, aí fudeu.